Oi família, eu sou a professora Rosana da Prefeitura de Itapevi e eu vou falar com as crianças de berçário e maternal. Esse é o programa Lição de Casa que está sendo criado para que vocês possam ter acesso a algumas sugestões de atividades para vocês ampliarem a rotina em casa, não esquecer a rotina que já era da escola, para eles continuarem numa sequência. O que a gente vai apresentar aqui são apenas sugestões de atividades. A gente sabe que vocês já se organizam em casa, vocês já têm um repertório, vocês já sabem o que os filhos de vocês gostam de brincar, o que eles gostam de fazer. Então, mas de repente você com essas atividades, essas ideias que a gente vai dar, acrescente uma dica, uma ideia, alguma coisa que possa agregar e acrescentar a sua brincadeira em família. Vale lembrar que é uma prática que agora vocês precisam ter, é sempre de lavar as mãos. Então, depois que vocês brincarem com tudo, deixe o materialzinho lá, vai para o banheiro lavar a mão com água e sabão, vai cantando uma musiquinha para dar tempo de deixar a mão toda limpinha, na palma da mão, atrás, entre os dedinhos, dedão, as unhas e o punho. Deixou tudo limpinho, está ótimo, está protegido e a gente protege quem a gente ama também. Bom, vocês já devem ter organizado o momento das crianças em casa, as tarefas distribuídas, então agora reserva um tempinho para dedicar para as crianças, para uma tarefa diária, uma rotina, para ele não perder a rotina da escola. Está um momento leve, depois o café da manhã bem gostoso, que você ainda não ouviu tanta informação do mundo para não ficar estressado, então já pega a branca com as crianças. Eu separei algumas atividades aqui, aqui é um material não estruturado, que são utensílios domésticos, que todo mundo tem em casa. Ele é mais indicado para as crianças de berçário 1, porque as crianças de berçário 1, eles não seguem muitas regras de jogo, eles não conseguem seguir uma orientação, eles estão descobrindo o mundo, né? As crianças de berçário, eles estão inaugurando o mundo, eu sempre gosto de falar isso. Então vocês coloquem no chão o edredom, abrem lá um tapete e deixem eles brincarem, manusearem, explorarem. A princípio é a primeira coisa que vocês precisam fazer, porque eles precisam conhecer cada material, eles vão testar, eles vão encaixar, isso já é o encaixe. Quem não tem um Lego em casa, a panela é a primeira coisa que eles vão fazer, é colocar uma dentro da outra, para ver o que cabe, o que não cabe. E uma dica que eu vou dar para vocês é que quando uma criança descobrir fazer o encaixe, né? Encaixou e ele fica feliz, mostre para eles que está feliz, mas não enfatizem tanto, não façam tanta festa, porque ele vai ficar viciado de mostrar aquilo como se fosse um prêmio, né? Eu fiz isso certo, então tem que fazer todas as vezes. Aí a gente bloqueia a criança e ele não vai tentar outras coisas novas. Então, fique feliz, parabenize, mas ao mesmo tempo deixe ele criar mais, inventar mais. E cada dia você pode inventar de uma maneira diferente, parece simples, mas dá, né? O que cabe dentro dessa panela? Então eles vão colocar tudo dentro da panela que cabe. O que não cabe? O que é grande que não cabe nessa panela? E assim, o contrário também. Hoje a gente vai trabalhar só o que é pequeno, então a gente vai selecionar só os materiais pequenos. Então vocês vão poder equilibrar, dosar, diversificar o que vocês quiserem. Um dia mais pesado, mais leve, o que é mais pesado? Essa panela ou esse funil, né? Vocês vão poder brincar com eles assim e depois deixa eles brincarem e explorarem. Agora eu vou mostrar a confecção de chocalhos com material que vocês têm em casa, que é garrafinha pet. Essa eu coloquei o feijão, essa aqui eu coloquei o macarrão e nessa tem o arroz. Deixem as crianças criarem com vocês, colocam um funil pra eles. É um material que não dispõe risco pra criança, então deixa ele usar, colocar, ajuda, esteja junto com a criança. E aí depois vocês vão brincar de fazer musiquinha, escolha, selecione as músicas que eles gostam ou coloca lá no DVD uma música passando e fala pra ele ritmizar aquilo que ele tá ouvindo junto com você, né? Eles vão poder perceber que cada um vai ter um som diferente, um tá mais forte, o outro ficou mais leve porque o grão é menor, né? Eles vão perceber essa diferença de som. Não fale a princípio pra eles, deixe eles perceberem. Se eles não perceberem, você começa a questionar, a levantar hipóteses pras crianças. E essa atividade pode ser feita com o berçário 1, 2, o maternal e eles conseguem se divertir bastante. Terminou, brincou, coloca lá em cima da estante, vocês não precisam ficar ouvindo barulho no ouvido o dia inteiro. Eu sei que a gente também tá estressado. E aí fica pra uma próxima brincadeira, um outro momento, até pra eles valorizarem, pra não ficar pra eles a todo momento. E aqui eu vou mostrar pra vocês como dá pra se divertir com um par de meias, né? Vocês vão achar uma meia branca, usada, uma que a mamãe deixar você brincar em casa e vai criar fantoche, né? No caso, vocês vão precisar de uma meia, uma caneta. Aqui eu tenho canetinha, mas se vocês tiverem em casa caneta normal, também pode desenhar com elas. A mamãe e o papai desenha pro bebê que ainda não consegue fazer o traço, que ainda não tem o traçado desenvolvido. Então faz a meinha pra criança, pra ela brincar. Dramatiza, de repente aquela história que você contou ontem, aí hoje você vai fazer os fantochezinhos pra eles contarem história. Ou façam a família de vocês, toda de meinha, pra brincar, pra se divertir. Cada criança vai inventar do jeito que quer, quer fazer animalzinho. Eu já trabalhei ano passado, que eu fiz os fantoches e eram borboletas. Então a mamãe pode criar, costurar a asa da borboleta na meia. Ou de repente faz um jacaré, pinta ela toda de verde pra fazer um jacaré. Vai da imaginação de vocês e vai ser muito legal e vocês vão se divertir. E ainda pensando nos materiais que vocês têm em casa, a gente pode brincar de um futebol improvisado. Vocês vão achar folha velha que vocês já arriscaram, de repente um caderno antigo, do ano passado. Ou conta que você já pagou, antiga, que agora vocês estão limpando porque estão com tempo em casa. Então vamos lá. A gente amassa. Faz uma bolinha de papel. Aí vocês que sabem, quiser menor, maior, coloca mais papel ou não amassa tanto. Coloca uma caixa de papelão e deixa a criança fazer o gol deles. Deixa se divertir. Se não tiver uma caixa de papelão em casa, dá pra fazer uma bola ao cesto. Ou seja, bola ao panela. E deixa a criança acertar a panela. Vai dificultando, vai colocando mais longe. Ele vai tentar acertar, ele vai errar, mas ele vai se divertir. O que importa é isso. Agora que vocês já conhecem o nosso site, vocês já participaram dessa mostra de sugestões pra vocês. Se vocês quiserem ver mais, clica no link do berçário maternal. Que vocês vão poder ter acesso a mais ideias, mais dicas. É claro que a gente sabe que vocês já conhecem, já brincam. Às vezes é uma coisa que vocês já até brincaram. Mais uma ideia ou outra, às vezes dá pra incrementar. E uma ajuda sempre é bem-vinda, né? E é o que a gente tá tentando. Eu agradeço a vocês. Muito obrigada. Fiquei muito feliz de participar. Fiquem com Deus e até a próxima.